Você sabia que em Procurando Nemo Na cena em que Marlin e Dory estão discutindo, eles são surpreendidos por um tubarão branco, que se chama Bruce. Trata-se de uma clara referência ao filme Tubarão, do diretor Steven Spielberg. Ele deu o mesmo nome a um tubarão eletrônico, que usou na produção de seu filme em 1975.